Agora a gente vai fazer a montagem da bronzina da biela. Já coloquei essa aqui, não tem erro aqui, não tem chaveta, não tem nada. Vou tirar aqui. Tem que estar limpo aqui essa base. Aí vem com a bronzina, encaixa ela aqui, dá uma acertada nela aqui. Até ela ficar já na posição. Agora a capa da biela tem posição. Eu até marquei quando eu desmontei. Esse aqui é o pistão número 4. Está marcado aqui. Tudo certinho, não tem segredo também. Não tem chaveta esse aqui, tanto faz o lado da bronzina. Vamos fazer a montagem agora dos anéis. Já montei esses outros aqui, já está pronto. A gente vai fazendo esse último aqui para mostrar para vocês. Primeiro a gente vai colocar esse aqui. E agora a gente vem com esse outro anel aqui, que é os dois que pegam lá embaixo. A gente vai colocar ele aqui também, é o embaixo e em cima. Eu já coloco ele aqui próximo da posição que eu vou querer ele. Coloquei aqui uma ponta. Está vendo a ponta lá onde vai ficar? Vou colocar ele aqui agora. Agora a gente vem aqui com o anel raspador. O anel raspador ele já tem aqui, está gravado no anel aqui, topo. Vai ficar para cima, não pode montar assim. Ele tem até um rebaixo aqui. E se passar o dedo nele aqui, a gente sente que ele dá uma raspada. Desse lado, só desse lado, desse outro lado aqui não. É liso. Então essa parte que ele raspa é para baixo. Colocar ele aqui na posição que eu vou querer, que vai ser aqui. Eu vou colocar ele aqui. O segredo para colocar ele é só encaixar a ponta dele lá e girar aqui. Vai com cuidado aí que vai dar certo. Já está no lugar. Na verdade eu vou colocar ele nessa outra posição aqui, para ficar longe desse outro aqui. E por último pessoal, o anel de compressão. Tem um Mzinho aqui, que é da Metal Leve. Esse M fica para cima, beleza? Como eu já coloquei uma abertura do anel aqui, essa outra aqui eu vou colocar o outro lado aqui também. Para poder ir cruzando, porque não pode ficar na mesma posição. Empurra ele aqui, que ele já vai encaixando para o lugar dele. E sempre colocando uma abertura longe da outra. Uma está aqui, a outra está aqui do outro lado. Na outra aqui na da saia do pistão. Aí quando eu coloquei essa aqui, eu já vim com o anel raspador e coloquei desse lado aqui. Está vendo aqui a abertura? E depois o anel de compressão, coloquei do outro lado aqui. Espero que tenha dado para entender aí. Agora a gente vai montar lá no bloco agora. Montar os pistões. Vamos lá. Já coloquei a cinta. Coloquei uma lubrificada aqui na bronzina. Aqui também, no pino do pistão. Tem uma seta aqui, pessoal, indicando a frente do motor. Nesse caso aqui não tem mais, né? Porque já está... Já sumiu. Mas outro ponto de referência também é o símbolozinho aqui da Volkswagen. Ele fica voltado para frente também. Para frente do motor. No caso aqui, onde fica a bomba de óleo. Onde fica a bomba de óleo, polia, bomba d'água. A gente vem aqui agora com o pistão. Deixa eu aproximar aqui. Dá uma acertada aqui na cinta. E agora é só... Mandar o pistão para dentro. Quando eu voltar agora, eu já volto com todas no lugar para a gente vir fazer o torque aqui das bielas, beleza? 30 N e a gente vem agora com 90 graus. Para quem não tem o transferidor, pessoal, de grau aqui, pode fazer da seguinte forma. Vai puxar daqui até aqui. Vai dar 90 graus do mesmo jeito, tá bom? Para quem não tem transferidor aí.